Então, Miki, hoje é dia de veterinária, ele vai pra revisão novamente, né, bufula? Ele vai pra revisão de novo pra ver como é que tá a infecção urinária dele, né, gente? Pra ver se ele melhorou, se ele não melhorou, porque a bexiguinha dele tinha aumentado. Então, viva vocês junto com a gente, né, fi? É, olha que coisa fofa, meu Deus. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Olha como é que ele tá. Na posição do gato. Isso. Olha, filho. Tava com 4,800, agora tá com 4,400. Vamos ver. Ai, ai, ai. Vamos lá, meu filho? Eu não queria descer. E ai, hoje ele comeu, né? Uhum. O filhinho aqui de trás fechou. Ai, que bom. A bexiga dele tá, não tá vazia, mas tá de encher, né, filho? Eu acho que ele nem foi no banheiro hoje, não fez nada. É, mas não tá imenso de grande voltado da primeira vez, não, tá? Não. Ai, calma não, filho. É pro seu bem. Ele tomou remédio hoje? Tomou. Foi meio, meio de cada, meio dos dois. Segura aí pra mim. Pera aí, filho. Pera aí. O pitinho tá direitinho. Meu Deus do céu. Não insere, sim. Mas hoje comeu, né? Aham. Isso aqui não me importa, tá? Direitinho. Vamos ver a temperatura, ver se hoje você deixa. Hoje tá tudo menino. Bom, gente, ele vai continuar agora. Ele fez um exame lá de sangue, gente, pra tirar aquele exame de sangue, nossa. Precisou de eu, o moço que tava lá, mais a veterinária, três pessoas pra segurar o fofuro, porque ele não tava deixando tirar o sangue dele. Ele nunca tinha feito isso, que eu lembro, ele nunca fez isso. Então, assim, foi frustrante, meio assim, pra ele. É, agora ele tá bebendo água ali, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Olha, como é que meu bicinho tá, merece. Então, assim, ele vai continuar tomando. Agora ele vai tomar o Gavis de novo, por mais quatro dias, mais cinco dias. É, vai tomar um Norflagen e vai tomar o outro, o Ketoget também, vai continuar. Então, a doutora falou que eu tenho que voltar lá na, ela falou na sexta-feira. Mas como sexta-feira ela vai tá fazendo outra coisa? Então, ela falou que ela não queria estressar muito ele, porque ele tá muito estressado. Com fofura. Aí, ela vai fazer agora, mandou eu ir lá terça-feira, retornar terça-feira. Então, né, terça-feira eu vou retornar com ele lá. Hoje é sexta-feira e terça-feira eu retorno com ele. Então, é isso. Vou mostrar pra vocês a continuidade. E esses vídeos que eu tô fazendo do tratamento do meu gato, tá na playlist, tá, gente? Que eu criei, fofura, o nome da playlist. Aí, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu likezinho, tá bom? É, se inscreve no canal, olha lá, também na patinha, porque foi muito fustante pra ele, mãe, tilar. Foi muito fustante pra ele tilar sangue, muito fustante. Aí, eu vou... É, se você não me segue no Instagram, segue lá no Instagram, tá bom? Arroba o canal Tiana Alves. Se você não tem o aplicativo Vigo Vídeo, instala esse aplicativo que você vai ganhar din-din. Me procura lá no Vigo Vídeo, meu nome está lá como arroba o canal Tiana Alves, tá? Espero que você tenha gostado. Beijo, migues!